Nesse vídeo eu vou compartilhar um dos exercícios mais poderosos para você manifestar dinheiro, abrir espaço para prosperidade na sua vida e expandir as estacas da sua mente. Olá, co-criadora! Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a Giovana Berrone e aqui nós falamos sobre lei da atração, tarot, EFT e tudo o que for importante para você aumentar sua vibração e sintonizar a vida dos seus sonhos. Esse vídeo aqui faz parte de uma série do livro PES e será atendido do Abraham Hicks. Se você não viu nenhum dos vídeos anteriores, a playlist está aqui nesse cantinho para você assistir depois deste vídeo aqui. E o que eu indico é que você assista todo o vídeo antes de colocar em prática e depois assiste de novo para pegar todos os detalhes desse exercício do jogo da prosperidade que sinceramente é um dos meus preferidos. O que esse exercício já ajudou a manifestar as minhas clientes e alunas a manifestarem dinheiro e também me ajudou a manifestar dinheiro não está escrito, ele é maravilhoso. Eu já fiz várias vezes lá no Instagram e sempre tem resultados perfeitos, maravilhosos. Então vai ser ótimo você colocar em prática agora, nesse momento da sua vida, se você tem o desejo de prosperar. Como que funciona o jogo da prosperidade. Então esse jogo, ele pode ser feito por você se você se encontra entre a escala 1 a 16 desse gráfico aqui, que é do Abraham Hicks. Se você precisar, pausa o vídeo para ver em qual escala vibracional você se sente. Mas seja sincera, tá bom? Não vai achar que você está vibrando na alegria e na verdade está em outro estado vibracional. Seja sincera com você mesmo. E veja aqui, ele tem uma abertura muito grande porque ele realmente expande as possibilidades, então não importa muito em qual estado vibracional você está. Nesse caso, tem alguns outros exercícios que é mais importante você estar em uma escala vibracional mais elevada para não causar um bloqueio dos seus sonhos. Esse exercício não, esse exercício é para você se divertir. Então como que funciona? Todos os dias você vai receber um cheque do universo. E esse cheque, ele vai ter o valor, ele começa com o valor de mil reais. Você vai receber esse cheque e você vai gastar todo esse dinheiro ao longo do dia. E o importante é você gastar esse dinheiro ao longo do dia, por quê? Porque no dia seguinte você vai receber dois mil reais. E aí você vai gastar todo esse dinheiro e no dia seguinte você vai receber três mil reais. E aí você vai gastar todo esse dinheiro e no outro dia você vai ter quatro mil reais e assim sucessivamente. Se você colocar essa atividade no seu ritual matinal ou na sua rotina, em um ano você vai chegar na quantia de trezentos e sessenta e cinco mil reais. E dois anos, seiscentos e tantos, setecentos mil reais, né? Então é legal você fazer, colocar em prática. Do mesmo jeito que você pratica a gratidão, você pode fazer esse exercício também. Criar o hábito de ter esse dinheiro para gastar, porque expande muito as estacas da sua mente. Lembrando totalmente que esse dinheiro, ele é imaginário, tá? Não é para você gastar o seu dinheiro. Você vai receber um cheque do universo imaginário e vai gastar esse dinheiro na sua imaginação. Mas também é importante você anotar o que você comprou naquele dia, tá bom? Acontece às vezes de me perguntarem se esse dinheiro pode ser usado para dívidas, tá? Para pagar as dívidas. O que eu oriento é que assim, esse exercício tem que te ajudar a aumentar a sua vibração. Então se você pagar as suas dívidas vai ajudar você a se sentir melhor, por exemplo, se sua dívida é de cinco mil reais e no sexto dia você usa esse dinheiro para pagar as suas dívidas e depois você vai estar livre para usar esse dinheiro com qualquer coisa que você deseja, então sim, imaginariamente pague suas dívidas. Lembrando que é um jogo, é uma brincadeira para ativar a sua imaginação, tá? Então você vai receber mil reais, dois mil reais, três mil reais, quatro mil reais. De forma imaginativa você vai gastar esse dinheiro. O legal seria se você tivesse um caderno de finanças. Caderno de finanças do jogo da prosperidade. Por exemplo, mil reais eu comprei o programa Eu Mereço Sim da Gi para expandir o meu sentimento de merecimento. O curso Expandindo Prosperidade para expandir as estacas da minha mente de uma forma ainda mais potente. Eu fiz o atendimento individual com a Gi. Olha que coisa boa, né? Olha quanta coisa boa dá para você fazer com o seu primeiro dia do jogo da prosperidade. Então vá se permitindo escrever o que você comprou e o que você sente com isso. Por exemplo, comprei uma linda bolsa. Comprei uma blusa que vou usar em tal restaurante, sabe? Escreva mesmo aquilo que faz sentido para você e se permita gastar todo o dinheiro. Não fique com medo de gastar o dinheiro imaginário. Porque se você tem medo de gastar o dinheiro imaginário, tem provavelmente resistências ligadas à prosperidade. E ao sentimento de merecimento, de merecer esse dinheiro, de merecer a prosperidade. Que você precisa ficar guardando sempre para ter, né? Então gaste porque é um jogo, é uma brincadeira. Quando você jogar o jogo por uma semana, você já vai perceber que as estacas vão expandir. Que a sua percepção vai mudar com relação à prosperidade. Quando você joga esse jogo, é como se você entrasse em um estado de criação, de elevação. E não de reação. Lembre-se que aquilo que você foca expande. Então quando você está lá escrevendo as coisas lindas que você vai comprar, as coisas lindas que você vai fazer. Você está dedicando atenção para aquilo que realmente importa para você. E o que você quer que seja levado para a sua vida de agora em diante. Além disso, como eu já comentei no começo do vídeo, esse jogo abre muito espaço para a prosperidade. Ele faz mudanças mesmo na sua vida, porque é como se você abrisse as portas. Então se permita fazer o jogo da prosperidade, começar hoje mesmo, agora mesmo. Já escreva aqui embaixo nos comentários o que você vai fazer com os seus primeiros mil reais do jogo da prosperidade. E se divirta, tá? Lembre-se de se divertir, lembre-se de aproveitar, de curtir a jornada. Porque o processo de expansão da consciência, de elevar a sua vibração e de alinhamento com os seus sonhos, precisa ser prazeroso. E é só com a alegria que a gente faz as coisas realmente se manifestarem na nossa vida. Então eu espero que você se divirta muito com esse jogo da prosperidade. Lembre-se do like. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.